A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou trabalhando no canal com a corração. Eu não vou falar. Isso vai ser um negócio. Se eu fornecate um negócio de fazer um negócio para elas. Para conseguir qualquer coisa para você. O que você vai fazer? Não pode fazer o negócio. Você não vai usar o negócio? Não foi meu Deus? Sim. Você vai pedir uma coisa para você. Você vai pedir? Você vai vender? Você vai perder? Vamos entrar e ir embora. O que ela não tem, onde ela está a mãe? O que ela tem que escrever? O que ela está a querer. Mrs. Josie, está bem vindo! Ela está bando, ela está escurando. O que ela está a ser burro? Não entende. Eu tenho dito, não é? Você está? Vá o quê? Olha! O que ela está a ser burro? Eu não leo muito. Vocês não estão aqui quando handwriting the possíveis? Você não criminaste. Lembrou-se doache o que se disse Que sim Esta espada here és sem ir Vai chorar aqui Nós somos sonidos Nós somos todas as irmãs Nós sempre customs Essa espada Essa espada Anybody nut roku? E aí